Os bombeiros que atenderam ao incêndio que aconteceu no barracão de arquivos da Prefeitura Municipal tiveram dificuldade para conter as chamas. O trabalho que começou às 3 horas da tarde desta quinta-feira só acabou às 11 horas da noite. Segundo informações da equipe, mais de 20 mil litros de água foram utilizados na ocorrência. Por volta das 15 horas nós fomos acionados, nos deslocamos com duas viaturas de emergência para o local, com o ABT 2318 ou ABTR, para dar início ao combate às chamas. Foi um trabalho que levou um grande tempo para ser controlada as chamas lá nesse local. Foi inclusive utilizado um caminhão da Prefeitura Municipal de Rolândia e a pá mecânica para que também tirasse os materiais que estavam queimando lá dentro, para facilitar o combate às chamas desse local. E foi usado aí mais de 20 mil litros de água, né, Sargento? Sim, entre a água da nossa viatura e as vezes que o caminhão da Prefeitura também teve que fazer, reabastecer a nossa viatura que estava combatendo o incêndio, foram gastos 26 mil litros de água no local. Ainda não é possível saber a quantidade de documentos que foram consumidos pelo fogo. Segundo os bombeiros, durante o combate às chamas, uma pá carregadeira abriu dois buracos nas paredes para permitir o acesso da equipe aos focos de incêndio que atingiram a edificação de aproximadamente 200 metros quadrados. O nosso pessoal saiu de lá às 11 horas da noite, né, e inclusive o material ainda fica fumaceando, mas hoje já tem dois caminhões da Prefeitura lá, só para que mantenha as chamas apagadas ali, mas o combate mesmo já foi feito, um pouco de resquício sempre fica, né, foi feito o rescaldo, mas com toda essa chuva, assim mesmo ainda ficou alguma coisa ali, algum resto de fumaça. Conta aí da grande quantidade de materiais em papel que tinha ali, né? Sim, uma quantidade muito grande de papel no local, né, então, o que dificultou um pouco o trabalho da nossa equipe, mas, graças a Deus, controlado e o pessoal regressou e está tudo bem com a guarnição. De início, a causa do incêndio teria sido motivada por conta de um curto-circuito. Agora, um trabalho de perícia será apurado pelos peristos do Instituto de Criminalística de Londrina e outros órgãos competentes. Sim, devido a ser próximo ao corpo de bombeiros, mesmo a equipe se deslocando o mais rápido possível, vocês veem que o tempo para combater essas chamas foram longos, devido a muitos papéis que existiam dentro daquele barracão. Mas foi, inclusive, foi nos ajudado pela Prefeitura, com o caminhão-pipa, a pá mecânica também, porque aquele tipo de material, se a gente não remover, fica difícil só jogar água, jogar água, e ele não penetra em todo o material. Então, foi feita a remoção para fora, para que o bombeiro jogasse água e conseguisse controlar as chamas.